Olá pessoal, boa noite, sejam muito bem-vindos a mais uma live especial do portal Cannabis e Saúde. Eu sou o Marcos Bruno, sou jornalista e editor do portal Cannabis e Saúde e abrimos agora o nono episódio da nossa série Pergunte ao Especialista. E na edição de hoje vamos falar sobre Cannabis Medicinal no tratamento de distúrbios hormonais como obesidade, tireoide e outras alterações do sistema endócrino. Para quem não sabe, o sistema endócrino é um conjunto de glândulas responsáveis pela produção de hormônios que, em conjunto com o sistema nervoso, coordenam todas as funções do nosso corpo. O sistema endócrino é responsável por controlar tudo, desde o metabolismo energético até a saúde reprodutiva. Distúrbios como diabetes, tireoide, doenças hepáticas, gordurosas, obesidade, alterações no ciclo menstrual, doenças supra-renais e até mesmo a osteoporose podem ser consequências de um sistema endócrino disfuncional. Mas além do sistema endócrino, o nosso corpo também tem outro sistema que desempenha um papel similar nesse sentido, que é o sistema endocannabinoide. Ambos são muito importantes para a homeostase, que é equilíbrio das funções do organismo. E nessa semana, em comemoração ao Dia Internacional da Conscientização da Tireoide, o portal Cannabis e Saúde vai convidar agora o médico endocrinologista doutor Manuel Antônio Lindo para falar dos efeitos da cannabis medicinal no tratamento da obesidade, tireoide e outras alterações hormonais. E agora vamos colocar aí o doutor Manuel Lindo aqui na Nora Live. E aí, doutor, tudo bem? Muito obrigado por, muito obrigado por participar aqui da nossa live, por aceitar o nosso convite. Olha, muito obrigado, uma boa noite. Eu também estou muito feliz de estar participando aqui da Cannabis e Saúde. Obrigado pelo convite. E hoje vamos falar um pouquinho a respeito do, não, a interação entre a a parte hormonal, né, da endocrinologia, endocrinologia, é uma endocrinologia, né? Vamos conversar, tirar as dúvidas, espero que vocês saiam satisfeitos hoje na live. É o que todos esperamos. Bom, deixa eu fazer uma apresentação rápida aqui do doutor Manuel Antônio Lindo, ele é médico pós-graduado em endocrinologia e nutrologia pela Abram e curso a pós-graduação em adequação nutricional e manutenção da homeostase, prevenção e tratamentos de doenças relacionadas à idade. Essa pós aqui é coordenada pelo conhecido professor doutor Lair Ribeiro. Manuel Lindo também é prescritor e pesquisador da Cannabis Medicinal, tem expertise em medicina integrativa, práticas funcionais, onde o foco principal é a melhora metabólica individual do paciente, visando a qualidade de vida e o bem-estar. Tá certo, doutor? Essa é a sua apresentação? Perfeito, corretíssimo, isso mesmo. Legal. Bom, você que está conosco agora, participe do nosso chat ao vivo aqui ao lado ou embaixo na sua tela aí, dependendo onde você está assistindo, né? Aproveite então para mandar as suas perguntas para o doutor Manuel Lindo responder, já vai mandando essas perguntas aí que enquanto a gente vai conversando, eu vou anotando todas aqui no meu bloquinho de notas. E também deixe seu like aí, pô. Quem está acompanhando ao vivo já, já deixa o joinha. Nós estamos transmitindo essa live no YouTube, no Facebook e essas plataformas entendem que o conteúdo é bom quando você dá o joinha e distribui para mais pessoas interessadas no tema. O portal Cannabis Saúde também está no Instagram, no Facebook, no Twitter, LinkedIn e agora também estamos no Telegram e no Spotify. Então vou pedir para a produção deixar aí o link nos comentários das nossas redes sociais e se você quiser assistir de novo essa live, só que fazendo outra coisa, você pode ir a partir de amanhã no Spotify que essa live vai estar lá em formato de podcast. Legal, né pessoal? Então é mais um canal de comunicação aí que o portal Cannabis Saúde abre com vocês. Agradecemos então a todos por terem feito inscrição e tornarem esse evento possível nessa noite de quarta-feira. Bom, sem mais delongas então, vamos lá para a nossa entrevista. Doutor, antes de mais nada, explica para a gente aí sobre as funções do sistema endócrino e a importância desse sistema no funcionamento do nosso organismo, por favor. Como você já disse na apresentação, perfeito, a endocrinologia, né, é o estudo da parte das glândulas que secretam algum tipo de hormônio, né, no nosso organismo, fazendo funções, assim, várias partes do organismo. Então, eu, sinceramente, eu acho que é uma das partes mais importantes da medicina, porque ela tem uma função direta com todas as funções metabólicas, né. Os hormônios, sinceramente, é o que realmente faz a gente melhorar, piorar, ter uma sensação, né, diferente que possa estar ocorrendo. E a glândula tireoide, a glândula pâncreas, a adrenais, a pituitária, né, a hipófise, hipotálamo, tudo isso faz parte desse sistema endocrino, né. Também a parte, as gôlogas também, é bem interessante, a masculina, a feminina, também tudo isso faz parte desse sistema endocrino, que é muito importante pra gente, de fundamental importância até pra nossa reprodução, né. E eu acho que eu vou falar, assim, muito mais, se eu sinto, eu não vou me aprofundizar em termos técnicos, porque acho que não é esse o interesse, né, senão vai acabar todo mundo saindo correndo aqui. Não, ninguém vai sair correndo, não. Então, eu vou falar mais ou menos o que eu, assim, pra entender realmente a função da endocrinologia com a, com o escritório canabinoide e o escritório canabinoide, né, então vai ser bem interessante a live de hoje. Bom, mas antes da gente ir pra questão da medicina canabinoide, queria só que a gente se ampliasse um pouquinho sobre a questão do sistema endocrino, né, então explica pros nossos ouvintes aí, pra nossa audiência, o que que pode provocar um mau funcionamento nesse sistema? Olha, muita coisa, bastante coisa. Por exemplo, cada hormônio tem sua função específica no organismo, né, desde a tireoide, desde a, das gômodas, então um mau funcionamento, né, de qualquer hormônio, vai ocorrer uma disfunção, uma alteração, né, assim, em cascada. Então, que vai mexer muito com a nossa humildade, humildade. Então, por exemplo, vou citar um exemplo, a tireoide, né, mas mais pra frente, a parte principal da, na função do organismo é a regulação da temperatura corporal. Ela, regulando a temperatura, ela consegue manter todas as enzimas funcionando, um equilíbrio, uma harmonização, uma harmonia. Então, é de extrema importância a gente saber como estão nossos hormônios, né, não só a tireoide, mas a própria insulina, né, que se tratava pelo pâncreas, né, nossos hormônios da pituitária, é, nas nossas gômodas. Então, é bem interessante a gente sempre estar atento a esses câmbios hormonais que fazem a gente ter muitas alterações que, às vezes, você demora muito tempo pra perceber. E quando demora muito, o problema se agrava, né, hoje mais. Bom, tem pessoas falando aqui sobre a questão da glândula tireoide. Poderia falar um pouquinho mais sobre as alterações da glândula tireoide? É, a glândula tireoide é, assim, uma glândula muito importante, porque quando ela regula a temperatura do corpo, ela está diretamente relacionada com toda a... as enzimas. Tem estudos que dizem que, por exemplo, a glândula tireoide, ela tem que manter a sua temperatura basal corporal, né, entre 36,6. Se você tem uma temperatura basal menor de 36,6, nenhuma enzima sua vai funcionar 100%. Então, portanto, se a sua tireoide está alterada, essa temperatura não é alcançada e faz com que nenhuma enzima alcance seu máximo no organismo. Então, começa a ter uma, assim, uma queda de energia, um acúmulo de mestre de metabologia e colesterol, aumenta a resistência, assim, da hipertensão por causa das glucinas que são liberadas na circulação, né. Então, as queixas principais dos pacientes com hipotiroidismo, né, por exemplo, que é uma das causas, né, tem tanto hipo, tem tanto hipo, mas a mais comum é o hipotiroidismo, né. A queixa principal dessas pessoas é cansaço, esportamento físico, aumento de peso, peso, né, é... estereo excessivo, retenção de equilíbrio e inferiores, queda de cabelo, entre outros, tem muitos sintomas. Sim. A Viviane Malvas pergunta, e tem jeito pra quem não tem mais a tireoide? Com certeza. Assim, provavelmente a pessoa que não tem a tireoide, ela deve ter feito uma exerência total. É uma cirurgia, né, então ali ela foi retirada logo o direito, logo o esquerdo e isso. Então, cuidado muito pra ver se também não perdeu ali a junta para as paratireoides, né, que são os homens importantíssimos na regulação do cálcio. Então, o importante, por exemplo, pra quem não tem mais a grande tireoide, é fazer a manutenção, a repulsão hormonal adequada. Leva a tirosina, a triodilomina, avaliar também a falsofamina, avaliar também os homens paratireoidianos, então é bem interessante isso, mas tem jeito sim, com certeza tem jeito. Legal. Bom, quero só dar um alô aí, boa noite, o pessoal já começou a chegar, estamos com mais de 80 pessoas na live, o pessoal mandando seus boas-noites aí, Antônio Sérgio Biancardi, Ricardo de Paula, Fernando Costa, a querida Ana Carolina Lisauskas, está sempre conosco aí, mandando um boa noite pra mim, saudações de ver você conduzir as lives, estão bem-vindas, doutor Manuel, boa noite, Adriana Grosso, então já estamos aí com bastante, audiência bastante ativa aí já, mandando as suas perguntas, Keller Araújo, boa noite também, Denise Rosem, legal, né, então já tem bastante gente, vão mandando essas perguntas que eu tô anotando tudo aqui, viu, pessoal? Bom, seguindo o nosso roteiro aqui, doutor, e sobre a obesidade, explica pra nossa audiência, ela é a causa ou consequência da disfunção hormonal? Olha, ambas, viu, na verdade é assim, a própria o aumento do peso vai mexer com o seu metabolismo, vai desregular os seus hormônios, e o próprio seus hormônios desregulados também vai interferir com o seu metabolismo aumentando o seu peso, por exemplo, a tireoide é um papel determinante, né, a tireoide, ela regula a temperatura, por aí também regula também o seu metabolismo, né, então quando você tem um hipotireoidismo, você tem um acúmulo maior, né, porque seu gasto metabólico está reduzido, então a tendência é que você ou tenha dificuldade de perder peso ou facilidade para o aumento do peso, né, com aquelas pessoas que fazem atividade física e fazem dieta, aquelas dietas, né, de jejum impermitente e não vê a perda de peso, provavelmente ela deve estar com uma tireoide que está invernando, né, então a gente tem que avaliar a parte hormonal da tireoide, com certeza, tem alguma estrutura, mas não para só por aí não, né, a obesidade também está muito relacionada com resistência insulina, né, e também está relacionada com o microbioma, com a desbiose intestinal. A gente também se alimenta muito mal, os alimentos hoje em dia são muito refinados, né, muito excesso de carboidrato refinado, né, de alto índice ginsêmico, carga ginsêmica muito elevada, e isso faz com que a gente tenha uma liberação maior de insulina, e quanto mais insulina você tem no sangue, consequentemente maior a coma de tecido adiposo. Então, quanto mais insulina você tem no organismo, mais apetite você vai ter. Então, fica cada vez mais difícil você controlar o peso. Aquelas pessoas que dizem assim, eu sou ansiosa. Chega muitas mulheres no consultório, homens também, dizendo que têm ansiedade e por isso comem muito. E eu digo que não é bem verdade. Na verdade, é o alimento que a tornou compulsivo no seu olho. Então, se você consegue regular o alimento que ingere, você reduz esse nível de insulina e consequentemente se reduz também essa entrada calórica. Então, é um equilíbrio. Tanto o excesso de peso, de gordura, vai desregular os seus hormônios quando os hormônios alterados também vão alterar o aumento do peso também. Então, de ambas as partes. É bem interessante. Perfeito. Bom, são várias as condições afetadas pelo sistema endócrino. E tem a osteoporose também, é uma consequência das alterações hormonais? Olha, muito. Na osteoporose, o que está acontecendo? Normalmente, a mulher tem uma porcentagem muito maior de osteoporose do que o homem. Isso está relacionado com a estrutura, né? Quanto maior a sua massa muscular, seu IMC, maior a compactação óssea. Então, você tem uma facilidade de manter a densidade mineral óssea. A mulher, por si só, além da perda da, assim, da, da idade, vai perdendo o seu estrogênio. E esse estrogênio vai fazendo com que você tenha uma perda maior de densidade mineral óssea, do cálcio intraósseo. Só que não é somente isso. A gente mora num país tropical e o nosso nível de vitamina D é tremendamente baixo. Tem sociedades aqui, que eu não vou precisar citar o nome, que há uns 4 anos atrás citou que a vitamina D ideal seria 20. e depois eles mudaram pra 30, o valor mínimo da vitamina D. Eu, particularmente, eu gosto de uma vitamina D acima de 60, 70, no mínimo, pra você manter um nível adequado do controle do PTH, que é o hormônio para a tiroideana, que tá diretamente relacionado com a perda de densidade óssea, da óssea penústria por óssea. Então, se você somar a deficiência de vitamina D num país tropical como o Brasil, se você somar também a deficiência de magnésio, no Brasil, não tem vulcão, consequentemente, não tem oço magnesiano, então não tem nenhum alimento que vem do nosso solo que tenha magnésio. O magnésio tá muito relacionado também com a fixação e transporte do cálcio até os ossos. A vitamina K2, muitos ainda não conhecem o que é a vitamina K2, né, que é importantíssima também pra fazer, a gente chama de a vitamina K2 como o GPS do cálcio. Ela pega o cálcio e leva o osso. Sem isso, o cálcio se perde, ou via expressão renal ou intestinal, né, por isso que tem muita gente ainda, os jovens com cálculos renais, né, perdas nos rins, causadas justamente por uma deficiência, né, aí eu até falo com o nosso mestre, que você vai rever e chama a um quilo de ouro, vitamina D, K2 magnésio. Isso aí deveria ser suplementado desde os primeiros dias de vida, ou até antes, né, suplementado com o bebê ainda na barreira da mãe, a mãe já tomando, suplementando, pra já nascer com todos esses nutrientes, já, pra não ter essa perda de massa óssea, porque basta começar a chegar na fase adulta, né, digamos assim, você sai da adolescência e já começa a ter uma perda de massa óssea, se você não suplementa, lá na frente você vai ver uma perda muito grande que às vezes fica difícil pra você recorrer. Então, quanto antes você avaliar isso, melhor prognóstico, melhor tratamento. Mas tem tratamento independente da idade, tá? Então, pra quem tem a chupirinha e a chuporosa, tem muita coisa interessante pra fazer que acaba melhorando essa nossa chupirinha da chuporosa. Perfeito. Bom, tem mulheres falando sobre a questão da saúde da mulher e não dá pra falar de hormônios também sem pensar na questão feminina, né? As alterações hormonais podem causar, por exemplo, até a infertilidade, né, doutor? Sem dúvida. Na verdade, é assim. A tireoide é um dos fatores principais também da infertilidade, né? Quando você tem uma tireoide que não está funcionando, você tem um estúdio na regulação dos hormônios femininos e também do ciclo ovulatório. Uma mulher que tem o ciclo ovulatório perfeito, ela tem um ciclo menstrual de 28, 28 dias, um reloginho. Mas aí ela pode estar ocorrendo o que nesse discurso? A alteração da tireoide pode antecipar ou retardar esse ciclo, alterando também a ovulação. Não só isso, o aumento do peso também está relacionado com a parte, né, de fertilidade. quanto mais tecido é de corpo, você tem mais liberação de estrogênio. O estrogênio também desligula aquele equilíbrio estrogênio-progesterone, né, estriol. Então, a pergunta mesmo para não fugir era... Era sobre a infertilidade do... A infertilidade do casal, como dizia, tanto da mulher quanto do óculos. Porque, normalmente, a gente só, quando fala em infertilidade, a gente tem que ser só na mulher, né? Mas 50% dos casos também está a ver com o homem, né? Então, eu estava lendo uns estudos recentemente que a gente está tendo uma perda de testosterona, nós homens, de 1% ao ano. Que o homem que tinha de 100 anos atrás tinha o dobro de espermatogênese que hoje em dia nós temos. Então, o que está ocorrendo? O que está tendo nessa alteração tão grande hormonal, levando a cada vez maior dificuldade dos casais terem filhos em gravidade? Tem muito a ver com plásticos, com glicenoizar, né? E aí, a gente pode estar entrando em outra parte futuramente para não sair dessa live. Mas, assim, olha, se você pega tireoides, se você pega alimentação que está hoje rica em agrotóxicos, principalmente de glicosato do almovado, né? Você pega, que também altera nossa mitocôndrica, altera nossos hormônios, você pega o hipotireoidismo, você pega cada vez mais mulheres cedo na adolescência entrando em fonte constitucionais anticonceptivos, morais ou dispositivos, você começa a dificultar essa reprodução na mulher. Não vou me estender muito, senão vai para outro tema. Bom, então já vamos lá, estamos aí com um pouquinho mais de 20 minutos de live, o pessoal já está mandando muita pergunta aqui. Vamos entrar no tema da cannabis agora, a gente mostrou sobre como o sistema endócrino é importante no controle de tantas condições, né? E aí, além do sistema endócrino, o nosso corpo também tem outro sistema importante, que é o sistema endocannabinoide. E aí, eu te pergunto, como o sistema endocannabinoide e o endócrino interagem, é bem interessante isso, porque o nosso sistema endocannabinoide, desde a nossa formação, dentro do outro da mãe, ele já trabalha em harmonia, né? Então, o nosso sistema endocannabinoide, então, o sistema endocannabinoide já está em harmonia com o nosso sistema reprodutor endocannabino hormonal, tá? Então, por exemplo, é bem interessante você tocar no sistema porque ele faz parte do nosso sistema, ele interage muito bem com o endocannabinoide, né? Com o sistema reprodutor endócrino e não reprodutor. Na verdade, o sistema endocannabinoide é um coringa, ele ajuda em tudo, tá? É bem interessante. Legal. doutor, e o, como o CBD, os canannabinoides influenciam nos níveis de hormônio, CBD e o cortisol, CBD e a insulina, entre outros? Ó, o sistema endocannabinoide, é difícil de falar, né? Pois é, né? Na hora que eu quero falar, eu falo fácil, aqui na câmera já começa a travar, né? Mas agora não vai mais travar, tenho certeza. Exato. O sistema endocannabinoide, o foco principal dele é manter o equilíbrio metabólico, tá? Ao menos vazio onde eu estava. Então, ele interage automaticamente com todos os outros sistemas endócrinos, tireóide, pâncreas, adrenal, né? Então, ele tem uma função, por exemplo, você tem um distúrbio da, digamos assim, da secreção de serotonina, vai. Então, ele vai ajudar a regular a secreção de serotonina, né? Ele vai pegar e vai ajudar naquelas pessoas que têm quadros depressivos, insônia, né? Também ele age muito em relação à secreção de insulina, resistência insulínica, tá? O básico cortisol também está muito relacionado com insônia. Então, ele faz o seguinte, onde você quer que ele ajude, ele vai lá e ajuda. Ele vai lá e corrige, ele vai lá e faz um ajuste fino onde você precisa. onde mais você está nesse estando, ele vai lá e corrige. É bem interessante esse sistema do caraminoide. Então, tem a parte que você me falou da serotonina, cortisol, melatonina, insulina, né? A mesma coisa, bem interessante, sabe? Então, para aquelas pessoas que têm muita dificuldade de insônia, de dormir, que têm insônia, isso também está muito relacionado com a nossa vida moderna, né? A gente fica o dia inteiro no celular, nos computadores, de repente, a gente quer dormir. Vai lá, desliga o aparelho e vai para a cama. Mas aí, a melatonina não está pronta no organismo, né? Você tem que deixá-la ser produzida para a glândula pineal, que tem a liberação às 8 da noite e às 10 da noite. Então, você tem que aproveitar e fazer como os nossos interpassados necessários faziam. você tem que começar a preparar o seu corpo, né? A receber, aumentar a produção de melatonina natural a partir que o sol começa a se pôr, você começa a diminuir aquela intensidade dentro da sua casa. E isso vai te facilitar. E o cadáver, por exemplo, a parte do do citocanabinoide, do endocanabinoide, ela auxilia maravilhosamente bem nesse sentido. porque tem pacientes que estão tendo resultados excelentes. Legal. Doutor, a gente falou aqui em CBD que apenas um dos carabinoides, né? Mas existe alguma restrição quanto a outro tipo de carabinoides? Principalmente a questão do THC também? Então, tem o THC, tem o CBD, né? Aí você depois tem o Full Spectrum, tem o Broad Spectrum que tem o próprio CBD puro, né? Por exemplo, a OMS, ela fala que a dose do THC para até 0,2 ali, digamos. Então, você pode estar usando, não tem risco, não tem interação, tá? É bem interessante porque o THC, né? Que é o... Onde tem o Full Spectrum, né? Onde tem a maior concentração, né? Tem todos os... os perpenos e polonóides, onde você tem todas as... as substâncias da... 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 o THC também tem receptores dos órgãos endócrinos. Olha que interessante. Então, não é só o CBD, o THC também tem, tá? Então, ele melhora muito o efeito terapêutico. É bem interessante o... tanto o CBD como o THC, o... o THC. Então, legal. Eu uso muito de associar os dois. É bem interessante. Ele é mais, assim, mais completo. não que eu uso com vocês, mas quando você associa os dois, você tem uma resposta espetacular. Muito bom. Bom, antes de eu ir para as perguntas aí da audiência, eu quero lembrar que o Dr. Manuel Antônio Lindo está na nossa plataforma de agendamentos de consultas. No link que nós vamos disponibilizar no chat agora aqui para vocês que têm interesse em realizar uma consulta com o Dr. Manuel Lindo, podem, neste momento, já solicitar o agendamento de consultas pelo link que vai estar aí e quero lembrar que são, além do Dr. Manuel, nós já estamos aí com quase 90 médicos e mais de 2 mil pessoas já fizeram o agendamento de consulta pela plataforma que conecta médicos prescritores de canábis a pacientes que buscam esse tratamento, já que a grande dificuldade aí no Brasil hoje é encontrar médicos prescritores e essa é uma plataforma totalmente gratuita. Legal, né? Bom, chegamos aí a meia hora já de conversa e agora vamos abrir para as perguntas da audiência. Se prepara agora então aí, doutor. Vamos lá. A Simone Basílio tem o Hashimoto e foi recém-diagnosticada com fibromialgia, ou seja, além do metabolismo lento e do climatério, há as dores. O que o senhor recomenda? Sou leiga no assunto. Simone. Boa noite, Simone. Hashimoto é uma doença autoimune da tireoide, mas ela não é especificamente da tireoide, é uma doença autoimune sistêmica, ela não fica somente na tireoide. Essa doença autoimune é uma alteração que você teve a nível da microbiota intestinal, uma disbiose causada por vários fatores. Então, normalmente quando você tem uma doença autoimune, outras mais vão surgir, enquanto você não tratar a base, o problema principal, não somente os sintomas, sim a causa do problema. Então, o que você, o fibromialgia, é muito fácil você chegar com vários sintomas no médico e ele te classifica como fibromialgia. A fibromialgia, ela é muito ampla, muito inespecífica para quando você chega para tratar ela, porque normalmente eles dizem que é um quadro de ansiedade e de estresse relacionado com dores onde você, a qualquer ponto do corpo onde você encosta, você sente dores, né? E a fibromialgia e o Hashimoto tem muita conexão com hipotireoidismo, deficiência de vitamina D e alteração em cortisol. Para você ter uma ideia, a tireoide, ela trabalha em união, em conjunto, em harmonia com o pâncreas e as adrenais. Então, quando você vai olhar a tireoide, você tem que olhar também como está o seu pâncreas e como estão suas adrenais. Com certeza, o problema está em um dos três órgãos, em um dos três órgãos, e com certeza os três estão afetados, dependendo do tempo de evolução. Então, não adianta eu tratar só o Hashimoto, eu adianto tratar o conjunto, Então, você tem que fazer uma avaliação inuciosa. Nesse caso dela, eu gostaria, assim, a cannabis ia auxiliar muito na redução dos sintomas do Hashimoto, principalmente da fiolemologia, vai dar bastante. Perfeito. Ainda sobre essa patologia, o Paulo Eduardo Antunes Grijó, quanto a tireoide de Hashimoto, existe algum estudo sobre o uso da cannabis medicinal? Sim, assim, não é que a cannabis vai curar você do Hashimoto. não existe uma cura com o cannabis, na verdade, você tem, é um conjunto de, é um trabalho em conjunto, ela vai te auxiliar na manutenção e no controle dos sintomas que você está tendo do Hashimoto, tá? Mas você tem que ir além disso e investigar a causa origem, que obviamente pode ser uma desbiose intestinal causada principalmente por glúten e leite, aí o negócio é mais, mais à frente. você tem que começar a pesquisar. Normalmente, o Hashimoto dá muito mais em mulher do que em homem, é muito raro você pegar um homem com Hashimoto, né? 80% do Hashimoto, dos hipotibetinos é Hashimoto. Os outros restantes são deficiências hormonais, é de, ou excesso de halógenos, ou deficiências vitaminicas, ou deficiências da tirosina, né? Você tem que fazer uma avaliação minuciosa para poder corrigir e também o anticorpo, o TPO, a tiroglobulina, estão positivos e a gente consegue fazer uma rendição parcial ou total dependendo do fato, né? Mas o tratamento com a cannabis vai te ajudar bastante sim, não só ele, é um conjunto. Legal. Bom, como são muitas questões aí do trato do endócrino, eu vou tentar agrupar as perguntas que são sobre o mesmo tema, né? Adriele Corino pergunta aqui, doutor, quais seriam os benefícios da prescrição da cannabis em uma paciente com obesidade mórbida e já em menopausa? Adriele, né? Adriele. Adriele, boa noite, Adriele. Olha, que bom que você tocou nesse tema. Olha, um paciente com obesidade mórbida, como ou não, com a novidade, vai se beneficiar muito do tratamento do THC com o CBD, associação dos dois. Por quê? Ele vai agir na resistência à insulina, ele vai agir na liberação da insulina pelo pâncreas, reduzindo essa resistência e reduzindo também a sensibilidade, melhorando, na verdade, a sensibilidade. Claro que a gente não pode fazer o seguinte, usa o THC e o CBD, não, usa o pâncreas, e deixa toda a outra parte de lado, não. Aí você vai ter um resultado não tão completo como deveria, porque você tem que fazer um conjunto. Nunca a gente vai fazer um tratamento específico apenas. A gente trabalha no todo para poder corrigir, por exemplo, problemas de idade mórbida. Provavelmente ela tem um hipotiretismo, provavelmente ela já tem ou resistência insulina, como a pré-diabética, provavelmente ela tem alguma alteração também a nível da microbiota intestinal, que foi o causador também de todo início. Tem também o aspecto da dieta, da alimentação, então é multidisciplinar. Mas se facilitar para o paciente está muito útil, sim, porque ela vai mexer justamente para a liberação da insulina, da resistência insulínica também do pâncreas. Bom, perfeito. Aí já responde a pergunta da Ana Carol Ribeiro, da Marilene Santos, que também fizeram perguntas no sentido do controle da obesidade. Bom, vamos agora da questão da menopausa. A Juliana Mota Salles, mulheres após a menopausa com muitos sintomas ainda e com taxa de glicemia alta, podem se beneficiar da cannabis? Bastante. Bom, no climatério menopausa, aí você tem que avaliar também se é deficiência ou excesso de histogênio, deficiência de progesterona, aí tem que avaliar também como está a sua testosterona, então você tem que olhar todos os hormônios, de preferência na parte salivar que é muito mais específica. Só que também a paciente que tem calorões, fogás, provavelmente que vem com a gente isso, ela também tem insônia, então ela não está dormindo bem. Provavelmente a curva do cortisol dela não está bom, o déa também, também, provavelmente não está bom. E a resistência insulínica, tudo isso, o tratamento com a cannabis vai te ajudar sim, porque como eu falei, a cannabis é um coringa, é uma carne na manga, ela auxilia onde você precisa, ela vai corrigir e te auxiliar na regulação ali daqueles hormônios que estão alterados. É bem interessante. Legal. Bom, agora sobre diabetes, tem duas mulheres aqui que perguntam, a Lourdes e a Cheiro. A Lourdes pergunta, boa noite, neuropatia diabética e uso de cannabis medicinal e a Cheiro Santiago, gostaria de saber mais sobre cannabis e diabetes. Sou diabética e tenho buscado informações sobre os benefícios possíveis. Gratidão. Cheiro, né, de mim, né, que eu vou falar da garota. Cheiro, diabética é uma doença praticamente, exclusivamente, nutricional, né, você consegue ter uma melhora absurda do seu tratamento da diabetes, reduzindo até o uso de fármacos, né, controlando essa glicemia com a entrada do excesso de carboidrato. Você reduzindo o carboidrato e aumentando a ingesta proteica, você já vai ter uma bela melhor. Né, como eu falei, tanto o diabético tipo 1 como o diabético tipo 2 vai se beneficiar do uso da canapos 5, porque ela vai regular aquela a a a a homeostase e também a liberação e a da insulina com a triagem, né, e também da resistência à insulina, que também vai mexer, afinal, isso é tão interessante, mas ela também ela vai interagir com o microbioma, ela melhora, né, a microbiota intestinal, ajudando muito naquelas desbioses causadas por uma ingesta inadequada de alimento. Então, e a outra pergunta que foi a primeira, que eu me fugir aqui no nome da parceira, peraí. Ah, eu apaguei, doutor. Isso, desculpa. Mas eram as duas no mesmo sentido, sobre neuropatia, isso. Neuropatia, ah, tá, neuropatia. Achei aqui, a Lourdes Carriri, boa noite, neuropatia diabética e uso da canapos medicinal. Lourdes, desculpa, quase eu fiquei sem te falar essa resposta, né? A neuropatia, ela é provavelmente, uma deficiência de vitaminas do complexo B, normalmente a B12. Quem faz essa depressão da vitamina B12 é quando a pessoa usa muita metformina. Mal que não seja bom usar, mas dependendo da dose que você usa, ela começa a eliminar essa metformina no seu organismo. Então, normalmente, a fibra, a neuropatia diabética que você tem, pode estar relacionada com a sua vitamina B12. se você avaliar a sua vitamina B12, provavelmente ela está baixa, né? E também, talvez, o nível de insulina no seu organismo está elevado. Portanto, se o seu nível de insulina está elevado e a canapos vai te ajudar na resistência insulina, ela vai te favorecer, sim, também, a melhorar essa neuropatia. Uma coisa muito boa para a neuropatia é a acido alco-lipóide, que vai te ajudar. Então, se a gente junta tudo isso, vai ter uma melhora bacana. Legal. Agora, sobre hipotireoidismo, nós temos duas perguntas aqui da Wanda e da Adriana. Adriana Grosso, hipotireoidismo refratário ao tratamento hormonal, pode ser tratado com produto medicinal de cannabis? Adriana? Isso. Hipotireoidismo refratário, né? Isso. Então, vai ajudar sim, tá? Mas, assim, a gente tem que fazer uma avaliação mais completa, Adriana, da sua tireoide, tem que ver o que está acontecendo ali, né? Onde que está o erro? Se é na hipótese, se é no hipotálogo, se é na própria glândula, né? Tudo isso tem que avaliar bem para a gente chegar a uma conclusão mais específica. Eu posso estar te dizendo algo aqui hoje que não seja o correto e aí você vai acabar imaginando que seja aquele a verdade. Então, eu tenho que fazer uma investigação melhor, né? Dessa tireoide sua. O que está acontecendo realmente aí? Se é que é, se é que você está imaginando que seja. Pois é, e a Wanda Cavalcante, aí ela tem hipotireoidismo com Hashimoto e fibromialgia. Sou médico e tenho muito interesse no tratamento da dor da fibromialgia com terapia com cannabis. Ah, no caso dela era mais um comentário mesmo. Ah, é bacana. Mas aí tem mais pessoas que falaram sobre fibromialgia. Acho que a gente não falou sobre o tratamento com cannabis e fibro, né? Então, se puder falar um pouquinho sobre a fibro. A fibromialgia? Isso. É uma das, assim, digamos, patologias mais complexas de tratar, porque... Só pra dizer, a Tareja Fernandes quer saber sobre fibromialgia. Tareja, né? Isso. Tareja Fernandes. É bem delicada essa fibromialgia, porque ela requer muita dedicação do médico, muita perseverança da paciente, do paciente, porque ela provavelmente tem vários... São muitos fatores, muitos fatores, muitos problemas ali conectados. Então, a gente tem que ver o perfil emocional, tem que ver... Sempre tem um gatilho, sempre tem alguma coisa que acontece que começa ali o problema da fibromialgia. ou um estresse pós-traumático, alguma coisa muito grave que aconteceu, já decorrente também de uma deficiência nutricional, ou vitamínica, hormonal, ou enzimática, alguma coisa que tá no organismo de longa data, né? Associar com um gatilho e aí você vai começar a ter os distúrbios da fibromialgia. Mas, assim, a fibromialgia normalmente as três principais causas é deficiência de vitamina D, hipotiroidismo e alteração de cortisol. E eu vou usar do que tanto o hipotiroidismo como a força de cortisol são relacionados com aquela triagem da tireóide com a tricumprante e com a adrenal. Então, a gente tem que fazer uma avaliação nesse aspecto. E a tratamento do canal sim vai te ajudar bastante a diminuir esse síndrome, porque é muito... Eu pego muito, viu, Marcos, aqui no consultório, assim, múltiplas queixas, assim, não é uma só. E a fibromialgia quase que está presente em todas as ervas. Você vê muitas queixas de dúvidas generalizadas, cansaço, de tratamento físico, fazer aqueles pontos, onde você aperta e começa a doer. Ah, dói aqui, dói. Dói ali, também dói. Então, você vai começando a fazer uma avaliação e está aquela sensibilidade exacerbada no corpo todo. Mas tem que fazer uma avaliação e a gente consegue fazer uma melhora com esse tipo de medicina funcional, que é diferente daquela alopática só que a gente sempre aprendeu na faculdade. Perfeito. Bom, a Ana Carolina Lisauskas Ferraz de Campos. Ótima live. Cada vez que assisto mais conhecimento e mais esperançosa, pois só quem toma oito medicamentos sabe o que é esse coquetel no corpo. insônia total aqui. Chegou a ficar quatro dias direto, virada, nossa. Fala um pouquinho sobre insônia aí para a nossa querida Ana Carolina Lisauskas. Ana Carolina? Boa noite, Ana Carolina. Olha, eu não desejo isso para ninguém, tá? Porque ficar uma noite sem dormir, no dia seguinte você não está tão bem assim, né? Então, o que acontece? A gente precisa trabalhar ficar desperto, mas a noite a gente precisa recuperar toda essa energia que foi gastada durante o dia. Então, o sono ele é muito reparador. Então, a noite de sono é o que vai fazer você recuperar a energia e o seu cérebro que foi desgastado durante o dia. Então, o que acontece? Uma pessoa que não tem aquelas quatro fases do sono, né? Não tem um sono reparador. E aí, no dia seguinte você cada vez está mais cansado. por isso que eu não gosto muito dos benzos de azefínico, do que eles vão fazer o seguinte, eles te apagam, mas você não dorme. Você acorda mais cansado. Por quê? Porque ele pulou os patos, as quatro fases do sono. Então, o que a gente tem que avaliar uma insônia? Primeiro, com a produção de melatonina. Algo que está ocorrendo. Com a idade, a gente vai, ao longo dos anos, perdendo, sim, essa capacidade de produzir melatonina pela grana pineal. Então, a gente suplementando melatonina vai te ajudar bastante. A cannabis nesse aspecto também vai te ajudar muito na produção de melatonina. porque, como eu falei, é um coringa, uma carta da namanda. Então, quando você entra com ela, ela vai te facilitar e vai relaxar muito mais do que qualquer outro bens que já recebem. O problema é que a gente às vezes fica tanto tempo tomando um medicamento desse, que depois é difícil você fazer o desmando. Então, tem muita coisa para a gente fazer, mas você tem que avaliar também a causa, a origem desse insônia. Foi estresse, ou você está dormindo fora do horário. Tem muita, uma coisa importante ou talvez o ambiente, o seu quarto não está tão escuro assim, você tem que fazer um blackout, você tem que ter um quarto bem escuro. Você senta na sua cama, põe a palma da mão na frente dos seus olhos e você não pode enxergar a sua palma da mão. Você está enxergando que o ambiente está claro. Por quê? Porque a Vila do Opinel tem sensibilidade à luz. Então, se tem ambiente claro no quarto, ela não vai trabalhar produzindo a melatonina. Outra coisa, barulho, às vezes o cachorro está latindo, o vizinho, o marido está roncando, tem muitos problemas que a gente tem que avaliar também. Ou então, uma coisa que eu sempre falo, eu faço em casa, eu desligo o meu roteador à noite, ao dia de dormir. Por quê? Porque ele perturba um pouco a glândula pineal. Mas se você não vai usar ele à noite, por que você deixa ele ligado? Desliga, desconeca. Também não leva o celular para dentro do quarto, o celular fica perturbando. Pior que o celular é telefone sem fio. Telefone, você vê aquele hertz, 50, 60 ali, perturba a plana pineal. Às vezes tem algum gatinho dentro do seu ambiente que está dificultando o sono. Então, tem que fazer uma bela avaliação. E também a parte hormonal. Cannabis, eu sempre digo, depois que eu aprendi a prescrever, eu fiquei encantado. ajuda muito. Me faça livre e principalmente os pacientes. Legal. Pô, legal. O pessoal está te mandando muito agradecimento. A Ana falou, inclusive, que usa clornazepam, né? Vamos tentar um dia tirar isso. É, eu consegui, viu? Eu sofri muito de sono e consegui com o CBD, viu? Viu, Ana? Tomei muito, muito rivotril. É uma droga pesadíssima. Você apaga, você apaga, mas acorda a tensão. Exatamente. Acorda, acorda pior, né? Porque... Irritável. Não morar muito. É. Essa pergunta eu não sei, mas acho que o doutor vai saber responder. Leda Mesquita, como o uso da cannabis, com o uso da cannabis, podemos deixar de usar os hormônios prescritos tipo por Antequatro? Olha, Leda, né? Leda, boa noite. Leda, gostei da pergunta. Olha, eu acho assim, que se você for fazer um tratamento correto, o hormônio por Antequatro não há necessidade de se não ir para o tireoidismo. Porque você consegue fazer a tireoide voltar a funcionar. Essa é a intenção da nossa medicina que nós fazemos. Dar remédio para a tireoide é fácil. Você vai lá e compra sem receita na esquina. porque a farmácia tem toda a esquina. Então, o interessante, o que é? Você fazer a sua glândula e a tireoide voltar a produzir. A não ser que você tenha feito a X-seréz, retirada da glândula. Mas se você tem a sua glândula tireoide e ela não está funcionando, você tem que descobrir o porquê que ela não está funcionando. Ou a deficiência de iodo, ou a deficiência de... Você tem uma ideia? A tireoide precisa de oito vitaminas para produzir o hormônio de tireoide. Se uma está em deficiência, começa a ter uma queda da produção hormonal. Então, não é tão simples como parece. Ah, eu tenho oito e eu tenho oito. Só, acabou. Não. Você tem que fazer uma investigação, você tem que suplementar essa tireoide. O alimento que chega à nossa mesa, não tem tanto nutrientes como a gente imagina. Então, a nossa dieta alimentar se divide entre a nutrição que eu alimento e o suplemento. Então, a gente tem que suplementar, tem que suplementar iodo, se necessário. Para você ter uma ideia, a gente não é igual no Japão. Os japoneses comem muito mais de oito que a gente. Ele tem um aporte de iodo muito maior do que a gente. Por que a mulher tem muito hipotireoidismo? Porque quando ela começa, principalmente na adolescência, a produzir mais, assim, hormônios no organismo, começa a crescer as mamas, os ovários, o outro, ela precisa de uma quantidade maior de iodo. E como a gente não consome iodo, aí começam a aparecer as deficiências hormonais. A cannabis, nesse aspecto, ela vai te ajudar nos sintomas, mas ela não vai curar a sua hipotireoidismo. A cura de hipotireoidismo, eu não gosto nem de falar desse nome, porque depois dá aquela esperança para o paciente. Eu falo para os meus pacientes aqui. A gente consegue fazer a remissão parcial ou total, que é a cura, mas depende muito mais do paciente do que do médico. Por quê? Porque a gente tem que investigar a causa, tem que ver o intestino, tem que ver os hormônios, tem que ver as vitaminas, nutrientes. Outra coisa que eu esqueci é o excesso dialógico. Se você vai na tabela periódica, o iodo está junto com o cloro, com o fruto, com o bromo e com o outro que eu esqueci o nome. Eu sempre esqueci o nome dele. E ele sofre bullying, igual o nosso professor e tal. Então, o que acontece? O iodo não consegue entrar dentro da célula, na tireoide, para fazer a função. Então, se você tem excesso de cloro fluido, já tem um problema da tireoide. Então, curar não vai, a canábis, mas vai auxiliar em todos os sintomas, porque tem muita gente que vai fazer o exame de laboratório e está tudo perdido para o normal. Mas tem todos os sintomas clássicos de hipotiroidina. Então, a canábis, nesse aspecto, vai entrar com uma luz. Vai te ajudar bastante. Perfeito. A Roberta Cordeiro falou aqui, toda a minha família faz uso da medicina canábica e dormimos muito bem. Legal. Bom, pessoal, acho que conseguimos, conseguimos abordar quase todos os assuntos, todas as condições que o sistema endócrino afeta na nossa saúde. O Ricardo, Ricardo Massá, não é bem o nosso tema, mas vou fazer a pergunta. Para a depressão, ajuda, doutor? Sem dúvida. Se você começa a mexer com a serotonina, você melhora o humor. Por quê? 90% da nossa serotonina é produzida no intestino. Se a sua alimentação é tão saudável, então o seu intestino já não está produzindo a serotonina adequadamente. E como o THC e o CBD agem na estação da serotonina, melhorando a absorção e o efeito da serotonina vira aí, você vai sentir uma melhora. Claro que depois a gente tem que trabalhar em cima do seu intestino. e o próprio THC e o CBD também ajuda a regularizar a sua microbiota. Então vai ajudar muito na depressão, muito mesmo. Legal. Perdão. A Simone Basílio, numa consulta em telemedicina, a gente consegue fazer toda essa investigação e o tratamento? Eu estou trabalhando. Simone, né? Isso. Boa noite. Sim, Simone, eu já estou fazendo a parte da telemedicina, até pouco tempo atrás eu não sabia muito bem o que dá para isso, mas hoje eu já estou mais experiente nessa área da tecnologia. Então eu estou fazendo sim essa avaliação com a telemedicina. Claro que vai ficar a parte do TOC, a avaliação da pele, que a aproximação nos traça. mas eu consigo sim tratar muito bem a fazer a avaliação e primeiro solicitar os exames corretos e também interpretar de uma forma correta os exames solicitados. Então tudo isso a gente consegue fazer sim com a telemedicina. Legal. Bom, pessoal, estamos nos encaminhando para o final da nossa live. Quero agradecer a todos que mandaram as suas perguntas aí, perguntas bem técnicas, me ajudaram bastante aqui, porque não precisei nem trabalhar, né? Só ficar lendo as perguntas. Fernando Costa, muito esclarecedor, minha esposa e meu filho compartilham importeir o dismo e botam CBD neles. Legal. Bom, eu vou fazer uma última pergunta para o doutor aqui, agora uma pergunta minha. Enquanto isso, vão mandando aí de onde vocês estiveram. A gente sempre tem gente do Brasil todo e até de outros lugares do mundo. Vão mandando aí de onde vocês estiveram falando, pessoal. Enquanto eu vou fazer a última pergunta para o doutor aqui. Nós falamos, né, doutor, sobre os benefícios da canálise medicina ou na regulação dos hormônios, e aí citamos um monte de doença, diabetes, hipotireoidismo, obesidade, né? Então, agora a pergunta que eu faço é sobre qual é o melhor tratamento, o tipo de produto indicado, é o isolado, é o full spectrum, explica para o pessoal qual é o melhor tratamento para esses transtornos aí hormonais. Olha, é o seguinte, hoje em dia nós temos o full spectrum, o broad spectrum e o CBD isolado. Qual que é a excelência de cada um? O full spectrum tem o CBD, o THC e todos os terpenos e flavonoides. Então, ele é o completo. Porque a canálise, se você tiver sabendo tão bem ou mais do que eu, ela tem mais de 500 substâncias. Então, ela não tem 500 substâncias da toa. Então, ali o full spectrum tem todas as qualidades. Então, ela vai ser muito boa para tratar principalmente a parte do sistema nervoso central. Né? Onde ela tem mais receptores. Então, ali é muito interessante. Já o broad spectrum, ela tem os flavonoides, tem o trepenos e não tem o THC. Porque é tipo THC. Ela ajuda também bastante. Já o CBD isolado, ele não tem nem terpenos, nem polonóides, nem THC. Ele só tem o CBD isolado. Todos eles têm suas funções. Mas eu, particularmente, eu gosto e tenho mais bons resultados com o full spectrum. Porque ali você já pega tudo da cannabis. Então, você consegue controlar e ver uma resposta terapêutica muito mais rápida. É bem interessante. Mas, por exemplo, eu tenho pacientes com Parkinson. Então, a concentração do THC com Parkinson tem que ser um pouco maior para poder tirar aquele tremor. Então, ele melhora por causa dos receptores da nervos central. Então, cada patologia, cada enfermidade tem uma dosagem, tem uma escolha. Mas, eu sempre gosto da Fusepec. Facilita bastante para a gente. Perfeito. Bom, quero agradecer a todos aí, o pessoal mandando de onde está falando. Marilene Santos, São Paulo, Clínica Infinitamente Rio, Ricardo de São Vicente, Maria Bade, Cascavel, Paraná, Marluci, pertinho, de onde você está falando? Eu estou no Paraná também agora, estou em Maraixal, porque é grande do Rondon. Grande do Rondon. Bem interessante. Legal. Arthur Mendes, de Lisboa, temos o pessoal de Portugal, a Camila Teixeira também, nossa colega falando direto de Dublin, em Lisboa, está aqui me ajudando aqui na moderação dos comentários. Carmelita Tiebalt, Cachoeira de Itapemirim, terra do Roberto Carlos, Sheila Santiago, Chapada de Amantina, Bahia, lugar mágico. Temos aí também a Jandira Antunes de Porto Alegre e a Maria Fernandes de Porto Alegre, minhas conterrâneas lá de Porto Alegre, também sou de lá, estou voltando a morar em Porto Alegre, lá na Zona Sul, minhas conterrâneas aí. Ana Carolina de Sorocaba e a Roberta Cordeiro de Nova Friburgo. Legal, gente de todo o Brasil aí, né? Pablo Dantas, Natal, Rio Grande do Norte. Doutor, para encerrar então, a última mensagem que você deixa para esse pessoal aí de todo o Brasil e até de fora do Brasil. Olha, obrigado pela oportunidade de estar aqui e conversar com vocês, obrigado a Canap Saúde, você, Marcos, que está aí na frente da live aí, me auxiliando. Quero agradecer também a Ana Gabier, que me ajudou muito a estar aqui, para mim, a minha professora, ela sabe muito bem. e o que eu quero dizer a vocês é que a gente tem uma ideia, principalmente o público leigo e os próprios médicos, de que Canapins é o que a gente vê da planta. Não é a mesma coisa, tá? Então, tem muito preconceito e eu quero que vocês tirem essa ideia do preconceito porque não tem nada a ver a Canapins com a outra planta, né? O tratamento é terapêutico, natural, e os resultados são cada vez mais surpreendentes. Quanto mais vocês conhecerem, mais vocês vão realmente perceber que vão auxiliar muito em praticamente todas as patologias, os problemas que tem no nosso organismo. Como eu tinha dito antes, né, Marcos? É um coringa, ajuda, tá? Então, realmente, ele está facilitando muito a melhora apêutica dos sintomas. Então, realmente, eu estou fazendo essa live porque eu gostei realmente. Se você me perguntasse em quantos atrás, eu não saberia dizer como seria isso daí. A nada, eu não ia pensar em outra coisa. Mas hoje eu tenho uma visão totalmente diferente e realmente veio para aplicar isso daí. A tendência é que melhore cada vez mais, cada vez seja mais aceito. Poucos anos atrás, você falava isso para qualquer paciente que você estava pensando, você está querendo me dar droga? Não é, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Claro que é na esquina. Mas, claro, esse canábis é bem interessante. Durante muito tempo foi mais fácil comprar opióides, benzodiazepínicos na farmácia do que canábis. Ainda é, né? Ainda é. Exatamente. Ainda é, mas isso está mudando. Bom, pessoal, quero lembrar que o doutor Manuel Antônio Lindo está na nossa plataforma de agendamentos de consultas, então, antes de encerrar, o pessoal vai disponibilizar o link da plataforma. Além do doutor Manuel, tem mais de 80 médicos prescritores lá em todo o Brasil, com diversas especialidades. Você pode filtrar, inclusive, pela especialidade médica que você está procurando. Mais de 2 mil pessoas já fizeram seus agendamentos ali na nossa plataforma. Também, último recado, o pessoal da produção está colocando aí os nossos e-books. Esses e-books são pagos, mas eles estão sendo disponibilizados gratuito, de forma gratuita. Tem o maior comparativo de produtos no país e também tem o outro e-book, guia mais completo com as principais doenças tratadas com canábis, todos aí sendo disponibilizados de forma gratuita. Legal, né? Então, tá, né? Passamos aí das 8 horas, chegamos ao final da nossa live. Agradeço a todos que mandaram as suas perguntas, mandaram as suas mensagens de carinho. Fico muito feliz sempre que tem essa interatividade aí de vocês. A gente, uma correção, essa não foi a nona live, foi a décima live e não vai parar por aí. A nossa ideia é abordar todas as condições possíveis e a gente volta na semana que vem aí. Fiquem atentos às redes sociais do Canábis e Saúde para vocês acompanharem todas as nossas lives. Valeu, pessoal. Grande abraço, doutor. Valeu, viu? Agradeço mesmo. Obrigado. Uma boa noite para vocês. Falou.